Fala galera! Oi pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal e se você está caindo de paraquedas aqui não esqueça de se inscrever! E o vídeo de hoje será... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Bom galera! O vídeo foi esse! Eu espero que vocês tenham gostado! Então é isso! Até a próxima! Valeu! Tchau!